Foi preso um suspeito de matar um cunhado por causa de quê? Por causa de... grana. Crime foi em outubro do ano passado. Já posso chamar? Fred Silveira? Fred Silveira já tá aqui comigo? Fred Silveira já tá posicionado. Fred, essa história que a polícia, claro, não para a investigação e desenterrou, era por causa de grana? Como é que é essa história toda aí? Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente. Segundo a própria família da vítima, o crime aconteceu em outubro do ano passado. Toda a confusão e o ciúme teria começado com esse autor, com o cunhado dele, por causa de ciúmes de uma herança que ele teria recebido. Esse homem acabou matando esse cunhado em Crixás em outubro do ano passado, fugiu, estava desaparecido até então, mas a polícia, com um trabalho investigativo de ponta, acabou encontrando esse homem no Mato Grosso. Branquinho, o homem ficou inclusive surpreso quando notou a presença dos policiais lá no local onde ele estava escondido. Isso foi em Peixoto do Azevedo, no estado do Mato Grosso. A operação teria iniciado aqui no estado de Goiás. Os policiais rodaram mais de 2.005 quilômetros para conseguir encontrar esse homem que estava lá, escondido, achando que nunca ia ser encontrado. O homem foi preso, foi levado ainda ontem a um hospital do município para fazer o exame de corpo de delito e agora está à disposição da justiça para poder então ser transferido aqui para o estado de Goiás. A família contou, Branquinho, que esse homem, o autor, ele não se conformava com o fato do cunhado dele ter recebido uma herança em dinheiro. Então, desde o momento em que esse cunhado recebeu esse valor, que as discussões, as brigas e a insatisfação do autor teriam começado. Aquela velha história sempre acaba envolvendo dinheiro na história. Ele, não satisfeito, decidiu então por tirar a vida do cunhado e fugir do estado de Goiás, indo se esconder no Mato Grosso, mas foi encontrado pela polícia de Crixás e agora está sendo trazido de volta para Goiás para cumprir a pena e pagar pelo crime aqui no estado. Nós temos, inclusive, Branquinho, parte aí da entrevista de um delegado, do delegado que está à frente dessas investigações, para contar para a gente mais detalhes sobre o caso. E a gente acompanha agora. A Polícia Civil do estado de Goiás, com intermédio da equipe da Delegacia de Polícia de Crixás, pertencente à décima regional, deu cumprimento à mandada de prisão preventiva, expedida em faixa indevida, investigada pelo crime de homicídio, ocorrido na cidade de Crixás, no dia 1º de outubro de 2022. Após o fato, o investigado se evadiu do município de Crixás. Entretanto, durante as investigações, tomamos conhecimento que ele estava escondido no distrito, pertencente ao município aqui de Peixoto de Azevedo, no estado do Mato Grosso. Diante disso, nos deslocamos até o município e efetuamos o cumprimento do mandado de prisão. Pois é, Branquinho, como nós acompanhamos aí, a polícia vai atrás, não tem jeito. O criminoso, às vezes, sai do estado de Goiás depois de cometer um crime, como foi esse caso, e vai se esconder em locais, assim, muitas vezes, ermos, abandonados ou distantes, ou interior de qualquer outro estado. Só que a polícia trabalha com sistema de inteligência de ponta, não tem jeito. Pode até demorar, mas acaba encontrando, foi esse caso, e agora ele está sendo trazido aqui para Goiás, para o estado de Goiás, lá para Crixás, onde ele vai cumprir a pena, Branquinho. Pois é, matou lá no Crixás, e o cara estava lá em Peixoto de Azevedo e diz, Fred, inclusive o pessoal da polícia disse que ele estava lá de boa, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, não estava preocupado, na cabeça dele a polícia não estava no encalço dele, mas é como você disse, né, a polícia foi lá, buscou e veio trazer para colocar no cadeado aqui.